Olá pessoas, boa tarde, bom dia, noite. Mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida sou eu, Kai. Eu não sempre falo isso. Odeio, mas enfim. O vídeo de hoje é um FD do Fórum do Anime. É o terceiro filme do Ghibli que eu tô cobrindo enquanto eles veem os filmes. Primeira vez em ordem cronológica de um pré-Ghibli é o Lupin III, Cagliosso no Tiro, o castelo de Cagliosso, mais conhecidamente em português. Eu gosto de falar as coisas em japonês mesmo que o R, mas é o Castle of Cagliostro. Cagliostro, em inglês. Cagliostro. Cagliostro é um castelo que fica... fictício, é claro, né? Fica ali na península da Itália, Grécia, um reino medieval, algo do gênero, um principado. Eu acho que tem cerca de 10 mil habitantes. É tipo um pequeno reino. É tipo uma monarquia antiga. Essa é a ideia do negócio. E é o primeiro filme do Miyazaki, se eu não me engano, é o primeiro filme do Miyazaki. Talvez eu esteja equivocado, mas de acordo com o Animelist, esse filme é de 79. Bem no fimzinho de 79, ele foi lançado, logicamente, feito antes. Ele pega já o caso... Direção, eu falo do Miyazaki no caso, né? Ele fez outros filmes, eu falo de direção, parece que é o primeiro dele. Eu suponho. Mas ele tinha tido a primeira temporada de Lupin já, já estreado em 70. Eu tinha tido a segunda, também a segunda era de 70. Deixa eu ver aqui quanto que era a segunda, Lupin II. O segundo é de 77. Então, alguns dois anos antes, pelo menos, desse filme. Então, ele já estava consolidado, Lupin. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente, muita gente, eu digo fã, muito fanático de Lupin. Alguns dos amigos. E eles não gostam desse filme. Porque esse filme é que ele trai o cânone. Ele é um filme que... Não que ele trai porque ele é ruim. Ele é um filme que ele é... Uma visão particular de um diretor. A mesma coisa que acontece com One Piece, no filme que tem do Hossoda. A mesma coisa que acontece com Digimon, no filme também do Hossoda. Quando você dá um filme de uma franquia para um diretor que é do cinema. A linguagem não é a mesma. Ele não vai adaptar o mangá, ele não vai adaptar o anime. Ele vai fazer a visão dele da obra. E o Castelo de Caglioso, ele muda o Lupin. Ele não só o Lupin, mas outros personagens também são modificados. Modificados não no sentido muito forte. Mas utilizados de maneira livre. Então, isso é uma crítica que certas pessoas podem ter em relação a uma abordagem dos filmes. O próprio Miyazaki, ele dirigiu alguns episódios de Lupin depois. Episódios do anime. Dá para perceber que ele já fez, assim, uma participação. Ele tem muita conexão com o criador original ou com a galera que faz. São da mesma geração, né? Então, eles são juntos, parceiros, né? Então, eu não vejo desrespeito. Eu não vejo nada de mal. Eu só vejo uma abordagem diferenciada de um filme, de uma franquia clássica. Que, na época, devia ser bem famosa, né? Na época de 70, década de 70. Então, tem esses detalhes relativos à obra do filme. Mas, se vocês forem ver, no My Animilist mesmo, a nota do negócio é muito alta. Porque o filme é bom. O filme não é ruim. Ele não é o melhor filme do Miyazaki. Ele não é tão bom assim também. Eu acho esse filme um pouco cansativo. Eu perco o ritmo dele. Na verdade, acho que o meio dele é muito embolado. Ele dá uma perdida de ritmo, mais ou menos, ali na época, no primeiro clímax do filme. Ele fica meio estranho. Mas, não é ruim. A animação fluida. Tá muito bem caracterizado. Algumas falhas que eu considero meio cruéis. É tipo, o Giguem e o Goemon, eles são horríveis nesse filme. Descartáveis. Tá certo, tô gravando. Eles são muito mal utilizados. O Arsene Lupin III é bem utilizado. A princesa Clarice é sem sal. Muito sem sal. Muito chatinha. Muito menininha do Disney que tá aprisionada num castelo. E é mais ou menos isso mesmo a ideia do filme. É a menininha aprisionada num castelo. E o Lupin III, com a memória de 10 anos atrás, que lembra dessa menina por tabela, porque ele viu o anel dela. E tem uma conexão ali. E essa conexão faz com que ele queira roubar. Roubar o quê? A menina. E a menina é quem? A menina é uma refém nobre. Uma das duas... A menina tem dois ramos da família nobre dos... Dos bodes. Dos cagliostros mesmo. Dos cagliostros. E dessa família, o pai dela era duque. A mãe dela era duquesa. E tem um conde. E o conde é do outro ramo da família. Houve um incêndio. Não sei se foi proposital ou não. Matou o pai e a mãe dela. Ela ficou órfã. E ficou na mão do outro ramo da família. Que é o ramo do conde. E o conde tem uma grande lenda ali dentro do cagliostro. Que descobrindo as chaves pro tesouro. Que são os dois anéis dos dois ramos da família. Você abre o tesouro final. Que é um grande patrimônio da humanidade. Que a família cagliostro esconde. Eu chego lá depois. Mas falando um pouco das imagens também. Que vocês podem ver que é um filme muito bonito. O Miyazaki acertou a mão. Ele fez o script. Ele fez o roteiro. Deixa eu ver se ele fez essas coisas. Ele fez o script. Storyboard. Charakter design. Ele é responsável por todas as coisas boas do filme. Em geral. Então ele levou bem a Fujia. Fujia é o nome da ladra. Fujiko. A Fujiko tá bem representada no filme. Eu gostei da função dela. Gosto do como ela é utilizada. O Zenigata é muito bem utilizado no filme. Um pouco canastrão. Tudo bem. Um pouco canastrão. Mas eu acho legal. O Lupin. Ele tá bonzinho e romantizado aqui. Sim. Ele é um personagem da Disney. Dentro de um cenário Ghibli. Ou pré-Ghibli. Sim. Ele é um personagem da Disney. Dentro de um cenário pré-Ghibli. Um anti-herói. Um ladrão que por acaso roubou um cassino. E descobriu que as notas eram falsas. Na tradução é chamado de notas do bode. Mas pode ser chamado de notas góticas. Ou notas da... Enfim. De um reino específico ali do Cagliostro. O que são essas notas? Essas notas levam ele para... Para o grande mistério. Descobrir. Ele já tinha tentado uma vez. Enfim. Descobrir o grande esquema. E o porquê. Toda vez que você tenta adentrar nesse mistério. Que é o mistério das notas falsas de Cagliostro. Que eu já falo o que é. Você acaba sumindo. Você desaparece. E é uma coisa de centenas de anos. É uma história de centenas de anos. Agora explicando o que são essas notas de Cagliostro. A família Cagliostro. Que é a família dos duques e do conde. Que é a família da Clarice. A família centenária de falsificadores. Centenária. Eles têm contatos com burguesia. Eles mexeram na história mundial. Eles têm contato com alta cúpula de vários países. Eles falsificam notas de todas as moedas. E põem no mercado. Ou seja. São notas tão boas. E tão bem falsificadas. Que são até melhores. Ou quase indistinguíveis das originais. São o ápice da falsificação. E é. Esse país é de 10. Tem acho que 3 mil e poucos habitantes. Acho que 3 mil e poucos. Então eu acho que estão indo pra cima. Mas. É um país pequeno. É uma monarquia. E ele é tipo. Um país tipo um Vaticano da vida. Que Vaticano é o caso. É o centro religioso. Da religião católica apostólica romana. No caso. Cagliostro. É o centro do lavagem de dinheiro. Do reino ali próximo. Da era. Sei lá. Um local na Europa medieval. Tanto é que eles têm uma. Militares treinados. Uma corte real treinada. Espiões treinados. Assassinos treinados. Muito bem treinados. Que dão combate com o Lupin. Dão combate com. Esqueci o nome desse cara. Porque eu não sou muito da franquia. Dão combate com o Daisuke. O Digen. Dão combate com o Goemon. O Goemon. Tá muito descanteio nesse negócio. Dá até dó. Ou com o Zenigata. E aí tipo. O Lupin. Ele vai atrás desse. Desses falsificadores. Pra descobrir a origem do dinheiro falso. Porque ele ficou irritado. Que ele roubou o cassino. O dinheiro era falso. Que ele roubou do cassino. Ele vai ali. E ele descobre. Sem querer. Que a princesa. Clarice. Tá sendo obrigada. A casar. Com o Conde. Que tem um nome também. Que eu não leio. Com o de Lazare. Ou Cagliostro também. Ou Lazare. E aí tipo. Ele bota na cabeça. Que ele vai resolver. O casamento dela. Roubando a princesa. Pro casamento não acontecer. Ele não sabe. Ao certo os dilemas. Ele sabe que ela tá em fuga. Que ela não quer casar. Ele sabe que ela tá sendo mantida refém. Ou ele sabe que. Eles são. Um reino. Corrupto. E nisso. O Zenigata. Acaba vindo atrás dele. Porque o Zenigata. Caça o Lupin. Como membro da Interpol. Pelo mundo inteiro. E faz as coisas que ele faz. Então. Tem algumas. Algumas coisas Miyazaki aqui. Muito legais. O carro do Lupin. O aviãozinho aqui. Que tem. Que é um. Eu não lembro o nome do aviãozinho. Mas é uma coisa bem Miyazaki. Tem o barquinho também. O barquinho não é tanto. Tem a. Não. A moto da Fujiko. Eu não vou falar. Porque é uma moto normal. Mas enfim. Tem uns elementos Miyazaki dentro aqui. Já das origens Miyazaki. Na década de 70. Então já tem umas coisas assim. Que você já vai pegando. Tal. Do Miyazaki. A fantasia. A direção. O Lupin. Ele tem. Uma corda de aço fininha. Que é um cabozinho que ele usa. Que tem comprimento ilimitado. Ele usa o tempo inteiro. Acho um pouco cheater. Tem alguns elementos que é legais. Tipo de movimentação. E de. Grandes. Narrativas. Visuais. Das cenas que o Lupin vai desempenhando. No decor do anime. Como ele pular. Eu não sei quantos metros. Até uma torre do castelo isolado. Aquilo é surreal. E a batalha final. Que é a batalha na torre do relógio. Que é a batalha contra o Lázare. E contra o exército do Lázare. Que é a monarquia do reino. É bem. Da hora. A perseguição de carro também é bem legal. Então tem alguns elementos ali. Que a direção vai segurando nas pontas. É muito estruturado. A. A Fujiko. Fujiko né. A Fujiko tá muito boa no filme. O Zanigato tá muito bom no filme. O Jigen e o Goemon. Estão praticamente apagados. Então. Paciência. E o Lupin. Embora seja distorcido. Não é a mesma coisa que o anime. Porque é uma visão. Miyazaki. Do Lupin. É uma versão Miyazaki dele. Tá funcionando muito bem. Cara. Então o filme ele tem altos e baixos. Ele fica um pouco tedioso aqui e ali. Mas. Ele segura bem as pontas. Essa roupa da Fujiko é bem legal. Roupa militar da. A Fujiko. Ela tá. Ela tá. Querendo roubar. As placas de falsificação dos Cagliostro. Então ela tá. Ela é infiltrada como uma espiã. Dentro do castelo. E nisso ela meio que ajuda a princesa. Clarice. Ajuda o Lupin. Mas ela é tipo uma espiã mesmo. Logicamente trabalhando sozinha. Porque ela sempre trabalha sozinha. E o Lupin ele faz o redor inteiro ali. Tentando sequestrar a princesa. E lutando contra o Lázaro. E as tretas monárquicas dele. E o Zenigata muda de opção. Em vez de querer perseguir o Lupin. Quando ele descobre que o negócio é. O centro da falsificação de dinheiro do mundo. Ele começa a ajudar o Lupin. A desmantelar esse reino corrupto. Esse aviãozinho. Eu não lembro o nome dele. É o aviãozinho que o Zenigata pilota por um tempo. Mas depois ele bate o aviãozinho. O Lupin quase morre nesse anime. Leva um tiro. Mas em geral. Eu posso dizer que é um bom. Um bom começo de carreira pro Miyazaki. É o primeiro anime que ele dirigiu. Mas é muito bom assim. Comparado com outros diretores. Com outros filmes. É um anime bem coeso. Eu acho bem legal a rotina dele. De contexto. A premissa é funcional. Mas o que eu digo é o encadeamento dos eventos. O anime ele é bem amarrado. A história é coesa. É bem amarrado. Os eventos são bem amarrados. Ele flui muito bem. É um pouco tedioso de vez em quando. Mas ele flui muito bem. É um anime de uma hora e quarenta. Mas ele flui bem. Mesmo assim. E tem todo esse esquema da paixão. De ele roubar a Clarice. E a Clarice se apaixonar pelo ladrão. Que ela quer que ele salve ela. Ela é princesinha mesmo. Não tem o que fazer. Mas em geral. Eu gosto da atmosfera. Eu acho muito legal a perspectiva Miyazaki. A perspectiva de ação. A perspectiva narrativa. Não tem grandes densidades no anime. Ele é um anime bem tranquilo. Ele não é grandioso. Ele tem algumas cenas de tensão aqui e ali. Mas são ceninhas mais artunescas. Digamos. Mas não tem peso. É um anime leve. É um anime leve. E o vilão. Ele é um vilão de verdade. Esse Lázaro aqui. É um azarento. Piada idiota. É. Mas ele faz umas coisas sacanas. No meio do anime. Eu acho meio cuzão. Ele quase matou o Lopin várias vezes. Ele quase mata a Clarice várias vezes. E no fim das contas. O Lupin não roubou nada. Ele foi lá só ajudar a mesma princesa. Que por acaso era amiga de infância dele. Entre aspas. Porque no começo de carreira dele. Eu não sei com quantos anos ele estava. Ele conheceu a Lapirralha. Depois ela foi mandada por um convento. Depois que os pais morreram. E depois ela cresceu. E dez anos depois ele reencontra ela como refém. Sendo obrigada a casar com o conde. Pro conde conseguir o segredo. Que é o anel. E junto a... Porque é ridículo. Porque ter roubado o negócio. Mas ele quer casar com ela. Para manter a dinastia. E virar o rei. O imperador do reino. E ter o anel dela. E o anel dela dá acesso ao tesouro do reino. Que é um segredo. O tesouro do reino é um enigma. Que por acaso a Clarice sabe o código. As palavras enigmáticas. E o Lupin desvenda o enigma. E o enigma é... Eu vou dar spoiler. É o tesouro do Império Romano. Uma cidade que tinha sido... Uma cidade então histórica. Uma cidade arqueológica. Que tinha sido... A lagada. A lagada embaixo de um lago. E esse lago é um lago que está ao redor do reino ali. Ao redor do castelo principal do conde. No castelo de Cagliostro. E nisso, quando você abre a comporta de água. Você desenterra o lago. Ou seja, drena a água. E aí você tem a imersão da cidade lendária romana. Que é um tesouro arqueológico da humanidade. E esse é o tesouro de Cagliostro. É só isso. Não dá pra você pôr no bolso e levar embora. É como o Lupin fala. Então é só um tesouro humano. No sentido de patrimônio da humanidade. E ponto final. E acaba. Acaba mais ou menos nisso. Com essa inconclusão do Lupin ajudando a menininha a roubar. A menininha roubar. Roubando a Clarice. A menininha a fugir do casamento. A fugir do destino cruel. Tem algumas pessoas aqui que são secundárias. Que são interessantes. Tipo esse Jodo aqui. Que é o Mordomo. O chefe dos ninjas. A tropa dos Shadows. Das sombras do castelo. É legal. A tropa dos Shadows. São a tropa de elite. Que fazem várias coisas. São habilidosos. Tem umas batalhas que eles lutam contra o Lupin. E contra o Jigen. Que é bem legal. A fuga do Lupin o tempo inteiro. Porque ele tá fugindo o tempo inteiro. E dando um jeito de... Dar um perdido na galera. O tempo inteiro. É bacaninha também. Então é um bom filme. Corta aqui. É um bom filme. É um filme com o cara Miyazaki. Com a assinatura Miyazaki. Que sustenta bem o que a gente entende por... A aplicação do roteiro. Roteiro muito bem aplicado. Muito fechado. Redondo. Muito redondo. Claro que ele tá destonando com a franquia. Não tem como destonar. É uma história fechada. A Clarice não existe na história original. Eu acho. Ele pega personagens tipo... O Zenigata. O Jigen. E o... O Samurai. Que eu esqueci o nome agora. Que eu vou ver aqui. E... Samurai é o... Goemon. E a Fujiko. E reutiliza de maneira livre. Eu acho muito bem utilizado alguns deles. Eu não acompanho a franquia. Então não sei se tá distorcido demais. Alguns muito mal utilizados. Alguns elementos interessantes. Como o... O Jigen não conseguir acertar os ninjas que são blindados. Depois ele pega uma... Um rifle pra jogar neles. Anti-tanque. Pra bater neles. A manipulação do Lupin. Usando o Zenigata pra... Como tanque de guerra. E as... As artimanhas do Lupin. Pra em... Sei lá. Fazer as coisas de ladrão dele. Que ele faz. São legais. E... Ele usa todo mundo. É claro. Porque ele é ardiloso. E ele é inteligente. É bem interessante. É... E infelizmente a princesa não dá... Não dá pano pra manga. É bem chatinha. E... Tem um personagem que eu gosto. Que é um tiozão. Um velhinho com um cachorro. Que cuida da... Do jardim. Cuidava do jardim. Do palácio do Duque. Só que daí queimou. E ele fica lá morando na ilha. Ele é um cara de gente boa. O velhão é uma da gente boa. Cuida do Lupin. Quando o Lupin é atingido pra um tiro de... Minigun. Ou... Ele devia ter morrido. Ele foi varado por uma arma de calibre muito alto. Mas é anime. Ele não vai morrer. Mas enfim. Pontos altos. Pontos baixos. Pontos médios. É um bom anime. É... Dentre os três que eu já vi até agora. É o melhor. É... Melhor que... Panda... O Panda? Ou Panda... O que é Panda? O Panda. Panda. Eu não sei como é que é o nome. É Panda ou Panda. E também bem melhor com certeza que o primeiro. Que é o Horus. Não sei se é melhor que o terceiro. Que os outros filmes acho que são do Issao. Esse aqui é propriamente Miyazaki. Os outros são do Issao. Mas é uma assinatura bem Miyazaki esse filme. E eu vou ver como é que fica a tia. E o violonista. Acho que é do Issao. Com a certeza que é do Issao. Nos próximos... É... Clubes. Clubes ou fórum no anime. Né? Em breve. Bem em breve. Mas é isso aí pessoas. Obrigado por me ouvirem. Espero que gostem desse filme. E não sejam fãs muito rancorosos. E assistam com... Enfim. Vocês podem criticar como eu critiquei. Porque o filme é meio enrolado. Não é tão fluido quanto eu queria que fosse o percurso dele. Eu fiquei entediado no meio dele. Eu já tinha visto ele outras vezes. Outras duas vezes. Mas todas elas eu fiquei entediado. Então ele é um filme rotineiramente tedioso pra mim. Mas não é ruim. Ele é tedioso em alguns pontos. Mas é isso aí. Obrigado por me ouvirem. Até mais pessoas. Falou. Está no próximo filme do... Do Ghibli. Ou pré-Ghibli ainda, né? Depois chega no Ghibli. Falou.